Aí agora eu vou mostrar um detalhe pra vocês aqui nesse carvão, que eu tô passando a mão dele, ele não tá soltando, tá soltando pouco, tá vendo? Bem pouquinho ele tá soltando, ó, só que o carvão suja, né? Isso não tá, por quê? Porque eu lavei ele, tá? Você lava o carvão antes de você começar o desenho, você lava bem lavadinho, depois você coloca pra secar, pode colocar no fogo pra secar rápido. Então, vamos lá. Então, vamos lá. 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 Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti